Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha essa maquiagem bafo que eu trouxe pra vocês. Hoje eu trouxe a maquiagem só usando os lançamentos da Mahave. A única coisa que eu não usei da Mahave foi, acho que o primer, a base e o lápis dentro dos olhos. Acho que foi só isso, porque o resto tudo Mahave, eles estão com lançamentos incríveis, eu estou assim apaixonada. E a maquiagem ficou muito bonita, a qualidade eu sempre falo da marca aqui pra vocês, porque eu realmente gosto muito e são produtos extremamente baratinhos, gente, muito baratos mesmo. A maquiagem tá muito linda e eu espero muito que vocês gostem, viu? Bora lá conferir como que eu fiz essa maquiagem. E aí vamos começar a fazer essa maquiagem só usando as novidades da Mahave que eu sou suspeita pra falar, eu sou apaixonada e sério, eu tô muito encantada por tudo. Geralmente eu começo com a sobrancelha pronta, mas Mahave criou. Delineador de sobrancelhas veio duas cores, o marrom e o grafite. É um duozinho, gente, é muito piquititito e eu tô muito apaixonada porque, sério, eles arrasaram. Dois tonzinhos de sombra e eu tô usando esse mais clarinho aqui pra minha sobrancelha. Pra vocês aí tá tudo um pouco muito... como é que posso dizer? Muito quente, tá mais avermelhado, mais laranjado, mais amarelado. Mas as sombras, elas são bem frias, contam bem acinzentado. Eu amei essa cor porque essa cor dá tanto pra você usar pra quem é bem branquinha, tem os pelos da sobrancelha louro e a cor mais escura dá pra usar tanto pra quem tem pele negra e quem tem os pelos pretos mesmo, sabe? Pra não usar sombra preta. Eu adorei, as cores foram realmente escolhidas muito, 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 muito bem. Vou começar, ó, preenchendo minha sobrancelha com a corzinha mais clara. Pincelzinho A14 da Macrylan. Vamos agora começar com as sombras. Eu vou usar esse trio de sombra, que ele é a cor 2, que ele tem. O marrom, o ivory e o cream, que é esse tom aqui. Ó, vou usar essa cor aqui, que ele é mais quente. Com um pincelzinho C11 da Macrylan. Vou aplicar no final da minha pálpebra e levar em direção ao côncavo, porque a gente vai fazer tipo um cut cream, sabe? Gente, essas sombras, elas estão extremamente pigmentadas. Olha a pigmentação disso. Nossa, eu tô muito apaixonada. Muito, 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 muito apaixonada, de verdade. Agora eu vou pegar o trio de sombras na cor 1. Caputino, Graffiti e Chocolate. Vou pegar essa cor aqui, ó. Ele é o marronzinho mais avermelhado e tal. Mais quente também, só que ele é bem escuro. Vou aplicar aqui no côncavo. Pincel, gente, é o W134 da Macrylan, que ele tem uma pontinha. Volto com o fofão de esfumar para esfumar a borda e tudo mais. Agora eu vou pegar um pouquinho do corretivo e um pincelzinho e vou fazer como se fosse um cut crease mesmo. E agora a gente vai usar a estrela dessa maquiagem, desses olhos, que é o glitter cor ouro 18k light, gente. Essa é a embalagem dos pigmentos da Mahave. E eu adorei. Não é em rolão, assim quando eu vi eu achei que fosse rolou. Mas, ó, você puxa aqui... Eita, que vai voar glitter para tudo quanto é lado. Você puxa aqui, ele é tipo batom líquido. Tá vendo? Aí você coloca em um recipiente, em algum lugar, e vai colando aos pouquinhos. Joguei um pouco aqui, ó, que é o que eu vou usar nos olhos. Esse pigmento, ele tem o brilho de um glitter e a finura de um pigmento. Então, assim, tá muito incrível. Tá muito fino, muito fino mesmo. E tá brilhando demais, gente. Parece que é glitter dourado. Vou aplicar aqui, ó, em todo esse... Esse cut crease. E agora, pra fazer esse cantinho aqui, ó, pontinho de luz, eu vou usar outro pigmento, que esse aqui foi um favorito. É o diamante amarelo. Que ele é também, ó, do mesmo jeito. Eu jogo assim. Sabe que tá assim, em volta da embalagem. Faz menos sujeira. Agora, eu vou aplicar aqui no início. E no arco da sobrancelha também. Olha só esse brilho. Ai, Marra, você acabou com o meu coração. Com esses brilhos, esses pigmentos, esses tudo. Olha só, até aqui, ok. Bem facinho, bem rápido, bem prático. Agora eu vou fazer meu delineador. Vou usar o da Vult, preto. Vou fazer aquele delineado infinito, sabe? Pronto, já tô de cílios colado. E como eu tô só testando as novidades da Mojave, eu apliquei o primer da Belly Angel e a base L2 e L4 da Ruby Rose. E agora a gente vai usar o que é novidade. Uma das novidades que eu mais fiquei enlouquecida, que nossa, eu fiquei muito enlouquecida, foi com isso daqui. É um pó compacto, porém é um pó compacto translúcido. Eles fizeram um translúcido pra pele mais clarinha e pra pele negra, gente. Sério, vocês não estão entendendo. É muito incrível. Esse meu, ó, ele é bem clarinho, mas como ele é translúcido, não acrescenta cor. E vocês sabem, né? Eu amo a textura do pó da Mojave. Amo, 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 amo. Vou aplicar aqui, ó. Mais concentrado na área das olheiras. Mas não apliquei corretivo, foi só a base. Gente, eu fiquei muito feliz que eles fizeram pó translúcido e mais ainda pra pele negra. Sério, eles arrasaram. Arrasaram. Eu esqueci de pegar o meu bronze, mas como a gente tá usando aqui só novidade, vou usar só novidade. Vou usar esse duo aqui de blush, que foi também novidade que eles lançaram. Foram duas de blush. Tem pra pele negra, tem uns tonzinhos mais coral, mais rosadinho. Eu achei muito legal. Eu peguei esse daqui, que são dois com brilho. É tipo aqui um contorno e um iluminador, sabe? E eu adorei, adorei, adorei. Vou pegar a corzinha mais escura e vou usar como contorno e como blush mesmo também. Porque eu só quis pegar esse. Não vou usar o iluminador daquele ali, porque eles também tiveram um lançamento incrível. Lançaram três cores de iluminadores. A cor gold, a rosé e a bronze. Eles já tinham aquele bege pérola, que é um favorito muito grande meu. E eles lançaram essas aqui. A bronze fica muito linda pra pele negra, gente. Ele é muito bonito, mas quem tem a pele clarinha assim também dá pra usar. E os meus dois favoritos, o rosé e o gold. Como nossa maquiagem tá mais na pegada de dourado e tal, eu vou usar esse aqui. Mas esse rosé, gente, ele é muito lindo. Você acha que ele vai ficar rosa, mas ele não vai ficar rosa. Ele fica com reflexo meio fruta cor. E nossa, e nossa, é maravilhoso, mas eu vou usar o gold, que você também acha que vai ficar amarelo. Mas no final, minha amiga, você não tá entendendo. Ele é muito incrível. E ó, a pigmentação que a gente já conhece de Mahath. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Ele não fica amarelo. Ele fica dourado. Lápis bege aqui na linha d'água. Eu tô usando o da Belly Angel, que ele é um lápis iluminador. Ele é um lápis que fica mais rosado. E agora, pra fazer o esfumadinho aqui embaixo, eu vou usar só esse marrom aqui, ó. Ele foi o marromzinho mais quente, pra não pesar tanto nos olhos, sabe? Então, ó, eu vou esfumar ele aqui embaixo. Tá vendo? E pra finalizar os olhos, máscara, volume, Max Lash. E não é a prova d'água, tá? Mas é super resistente. Vou aplicar aqui nos cílios. Eu amei, 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 amei. Ai, esse iluminador tá me matando. Não sei que cor usar de batom, mas eu peguei aqui alguns dos lançamentos. Tem sete cores, não sei qual que eu coloco. Acho que eu vou passar. Olha, são cores lindas. Tô indo entre essas três aqui, ó. O Malva. É Malva? O Malva. O Hibisco, que é uma cor escura linda. E o Grenar, ou Grenar, não sei. Também é uma cor linda. Eu acho que eu vou passar... Ai, não sei. Ó, vou passar o Hibisco, que foi uma das minhas cores favoritas quando eu vi lá. E eu fiquei muito apaixonada. E vamos passar. Olha. Ele é escuro, ele é lindo. Ai, esse cheiro é meu favorito. E olha. Sério, esse batom é incrível. A cor Hibisco. Ele tem uma cor real de Hibisco. Ele não é um vinho, mas ele também... Ai, meu Deus, tá tão triste. Ele não é vinho, mas ele também não é, sei lá, um roxo. Ele é lindo. O que vocês acharam da maquiagem? Sério, os lançamentos estão demais. Eu sou suspeita pra falar porque eu realmente amo, 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 amo. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo da maquiagem. Parabéns, Mahave, mais uma vez pelos lançamentos. Vocês arrasaram. É uma das minhas marcas baratinhas favoritas. Tem muita qualidade. Vocês vieram aí com os batons, aí depois veio os pó, a base, os contornos. E agora, gente, olha esse iluminador. Ai, meu Deus. Eu sou suspeita pra falar porque eu realmente amo muito. Parabéns, mais uma vez, que vocês continuem crescendo. Obrigada pelo carinho de sempre. Se você gostou dessa maquiagem, não esquece do like, que é muito importante pra mim. E também se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. E me acompanha nas redes sociais, que vão estar todas aqui abaixo também, tá bom, amores? É isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!